Música Essa exposição surgiu meio para marcar um momento, assim... 30 anos de fotografia, mas como eu já tinha feito uma exposição individual há uns 20 anos, eu resolvi pegar as fotos que eu tenho o maior carinho desde 88. Então, localizei entre 88 e 2008, e só fotos feitas no Brasil também. E a escolha era assim, de pinçar de alguns trabalhos, trabalhos que eu gosto, fotos que eu achava que elas tinham uma identidade visual. Uma boa parte das fotos, como são fotos já mais antigas, elas estavam muito fortes, assim, sedimentadas, né? Não tinha aquele calor da emoção que eu tinha acabado de fazer a foto. Então, isso facilitou, né? Eu acho que a foto que ela fica bastante tempo ali na gaveta, ela amadurece. A gente sabe se ela é realmente boa ou não, né? Passa aquela emoção de ter feito a foto no momento, né? Então, isso facilita também. Se fosse editar um material recente, eu acho que é mais complicado, mais difícil, né? Eu acho que o cinema, principalmente, o cinema feito nos anos 50, 60, óbvio que tem uma certa influência, o fotografo em preto e branco, né? E eu acho que também, por conta da minha idade, a minha geração, que começou a ver televisão no preto e branco, os jornais eram em preto e branco, né? Óbvio que isso tem uma grande influência mesmo, né? Eu lembro bem, fotos que marcam. Mesmo essa aqui, por exemplo, é uma foto feita no Paraná, em Guaíra, que... Mesmo a foto ter sido feita no Paraná, eu lembro bem, essa senhora é uma senhora pernambucana, e fiquei conversando muito com ela, e ela permitiu que eu entrasse na casa dela para fotografar, que isso também é uma conquista, né? Você vai indo devagar, até a pessoa ganhar confiança, você conseguir entrar na casa de uma pessoa, isso é bacana, mostrar de dentro da casa. E ela que sentou aqui, escolheu o lugar para sentar e abriu, assim, fez o gestual parecido com o da Santa Ceia, do Cristo na Santa Ceia. Aqui em Monte Santo também, aqui perto de Canudos, isso aqui, apesar de ter um astral mais místico, isso aqui é uma fila de água. E aqui é o posse do presidente Lula, o primeiro governo do Lula, e aquela coisa de fotógrafo independente, que fui lá mais de curioso, e, na verdade, o que eu vi é muito a emoção do povo, que estava ali presente, né? Nem tanto num centrer e fogo ali no Lula, ou na transmissão do cargo, mas sim nas pessoas que estavam ali vibrando, né? Isso é um campo de futebol, e aqui, no caso, eu estava acompanhando o time do meu filho, né? Estava de pai coruja aqui, assistindo o jogo do filhão, e torcendo aí para Danapiacá, para aquela cidade ferroviária, então cria esse clima, assim, também, né? Tchau, 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 tchau.